Em um momento, o governo tem um tremendo madrastra que tem uma lei laboral, pouco tempo não se passa no gel, que tem uma empresa exigida para a companhia privada certos requisitos para proteger a classe laboral, mas não é como uma mãe, uma mãe mal. O motivo é que eu vejo quanta gente como contratante, que não avisa durante a campanha que o governo está no destino, uma vez que o governo sinta em sua constelação nova, o governo sabe o que não tem que ir com o limão da boa, que depois de tantos anos de serviço não tem que ir com a casa. O governo sabe que tem algo que a nossa facção está a condenar, para o motivo que o governo, nosso papo, com outro colega, a mencionar previamente em um outro segmento, de um Kizos Pedroj, o Partido Movimento Electoral de Pueblo, a coro de uma campanha que o governo está a avisar ao povo com as finanças públicas de um debacle, nossa posição mais precária, e a Ué é senão que não a querer nós. O que é que o governo de uma campanha que o governo está a avisar durante a campanha, que o governo não tem que ir com o outro, se me mover, se me demonstrar como me simpatizar com outro movimento político, a teoria é que a perda é minha oportunidade de virar vasto em diante. A Ué é realidade que a nossa campanha começa a bater na porta do povo. A Ué, o governo de uma campanha, começa a realizar na mescla, que nós atarramos com as finanças públicas por causa de uma situação precária, e com medida não forte, vai vir na caminha. Seja quem seja, se sinta, a Ué é uma realidade. Pensei, e vou repetir, no final do meu segmento, vou mandar palavras de força para que a Ué é senão que a Ué está sem trabalho, oculta de uma incertidumbre para o que está na situação laboral, por motivo, como um gêndigo, como muita, a passar de uma situação semejante, me sabe, e conhecer o dolor de cerca. Então, a gente quer que a gente tenha uma infracção aqui também, a passar de um período que a gente tem um lago, a bailar a nós, a gente tem um hotel grande, mas no Caribe, um hotel, a ser a porta, que é algo que está repetindo um mês da história. Nos corações da Bainanã está algo que a gente está sentindo de cerca, e já o líder começa a mencionar em reuniões de infracção com o nosso novo bairar o assunto aqui quieto, e com o trabalhador na Aue, que está perdendo um trabalho de uma maneira injusta, o contrário, a fracção do movimento eleitoral do Pueblo para a gente aqui sostenida de toda maneira possível, se está jurídico, não é um partido que não é só criticar o caso aqui, um machetazo, vai com um avião, vai, e eu vou fazer isso na Holanda, não é um trabalho depois, mas o trabalhador não tem que desamparar, a fracção do movimento eleitoral do Pueblo para a Bucina. eu vou fazer isso na Holanda, e eu vou fazer isso na Holanda. Obrigado.